segundo especialistas norte-americanos quando eu li a primeira vez essa autora está louca, passei para o próximo a mesma coisa, como eu fui andando quando todos se confirmavam em áreas diferentes só havia uma diferençazinha de estatística, alguns diziam que era 95, outros falavam 97% da população das famílias são disfuncionais famílias que criam distúrbios nas crianças e adolescentes quase todas as famílias biológicas é a terra gente, é a terra aquela coisa, cala a boca qual criança não ouviu isso? aqui não é lugar de criança, engula o choro se não parar de chorar vai apanhar mais essa conversa sua opinião não importa, você é criança, cala a boca a religião é vai ter que seguir de qualquer forma até 12 anos a gente orienta, depois não a atividade vai ser assim olha, profissão você vai ter que fazer você vai se formar e tal a gente só pensa em abuso sexual tem seis tipos de abusos e os mais perpetrados são tão lesivos na minha opinião pelo menos e de vários autores também como o sexual tem um abuso físico espancar a criança criança deve levar punições físicas leves até seis anos quando não consegue entender depois é abuso físico espancar até cócegas demais são consideradas abuso aí depois vai para o abuso intelectual aqui a opinião de criança não tem vez como não ter vez a opinião de uma pessoa que está com dificuldade até de se expressar a gente tem que estabelecer a ordem os adultos coordenam e as crianças obedecem sem dúvida isso é outra coisa o que significa dizer você não tem vez sua opinião não me interessa o abuso emocional ela vai para outra forma engulo o choro estou com raiva se controle peraí não é bem assim peraí você está com raiva mas não haja dessa forma entendi que você está aborrecido aborrecida mas você não pode ficar gritando quebrando as coisas batendo em adultos ou crianças lá vai mas o abuso emocional é engulo o choro pare de não tenha raiva porque está com raiva você não pode ter raiva de mim não criança pode eu odeio você eu tenho que entender que você está com raiva de mim a gente transforma em outra coisa se for o caso abuso religioso vai ter que seguir a minha religião a pessoa já está com 14 com 15 com 16 ninguém pode fazer isso isso é a melhor forma de botar a pessoa contra a religião contra a espiritualidade contra Deus abuso espiritual não filho meu ou vai ser advogado ou médico se não você não vai matar sua mãe não é? ou seu pai você vai me matar eu construí este império econômico e você não que ingratidão que ingratidão ingratidão o que? os seus filhos tem que ser servos dos seus caprichos de continuar o seu império a gente inverte os algozes quase sempre se sentem vítimas e as vítimas é que ficam eita, será que eu abusei? será que eu fui excessivo? é o que acontece com as crianças e adolescentes normalmente ah, eu achei acho que foi errado o que acontece com crianças abusadas pelos pais a psicologia infantil diz a criança se sente culpada normalmente a criança assume a culpa para si até ela desfazer o estrago ela já passou de 40 a 50 anos então quem é que comete erros? todos nós quem é vitimado? todos nós quem às vezes é algoz? qualquer um de nós quem é mais algoz? quem acha que não é? batata não, eu só tenho as melhores intenções eu não rivalizo ninguém eu nunca hostilizo são as pessoas que me tratam mal epa, epa olha a viagem olha a viagem normal, viu? a terra é assim e nós teremos a tentação de pensar assim isso é a psicologia da criança ou mais ainda da criança que saiu da primeira infância porque como eu falei a criança, criança, criança ela se coloca como vítima mas quando ela cresce um pouquinho mais digamos entre 5 e 10 ela assume toda a culpa inconscientemente e na adolescência ela diz que não tem culpa de nada o mundo é que não presta o mundo está contra mim ninguém me entende a boca é minha eu falo o que eu quero na hora que eu quiser o corpo é meu a pepeca é minha eu dou a que eu quiser ou piu-piu e coisas do gênero isso é uma fala adolescente e maltrata muito a própria pessoa e depois os outros mas é verdade que a pessoa pode ser abusada vitimada todos somos vitimados mas o complexo de vítima é psicologicamente imaturo e eu julgar que normalmente eu estou certo e os outros aqui estão errados eu tenho que provar isso pelo meu grau de desenvolvimento psicológico e espiritual pelo meu grau de serviço eu tenho que estar sempre fazendo mais pelos outros se eu sempre estou fazendo mais pelos outros então eu posso começar a pensar talvez eu seja mais vítima do que algo isso eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir